E aí galera do canal, beleza? Estou aqui para mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui no canal sobre celulares e hoje eu trago para vocês aí como fazer a formatação no celular Samsung Galaxy A20s, beleza pessoal? Então é um processo simples, rápido e fácil de fazer. Vocês vão pressionar o botão Power, né? E vão pressionar também o botão de volume mais. Vocês vão pressionar os dois juntos, galera? Assim que o celular vibrar e aparecer o logo da Samsung e o modelo do celular, solta apenas o botão Power e fica pressionando o botão de volume mais, beleza? Apareceu o logo, fica pressionando o botão de volume mais. Ele já vai entrar na próxima tela que é a que nós queremos, beleza? Apareceu a tela de formatação, pessoal. Vocês vão descer com o botão de volume menos até o wipe data barra factor reset e pressiona o botão Power e desce em factor data reset e pressiona o botão Power novamente. Pressionou, ele já vai fazer a formatação, tá? É bem simples, rápido e fácil de fazer. Já formatou, reboot System Now. Na mesma tela vocês vão pressionar o botão Power para ele inicializar o telefone. Vai reinicializar e vai inicializar o telefone aí zerado, formatado para você estar utilizando aí, está corrigindo algum erro, né galera? No seu celular Galaxy A20s. Pessoal, lembrando a vocês, não se assustem, tá? Ele vai demorar um bom tempo para ligar, tá? Em alguns casos pode demorar até mais de 5 a 10 minutos para ele inicializar totalmente, beleza? Qualquer dúvida, pessoal, comente no vídeo abaixo. Valeu, abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.